Olá, meus amores, meus queridos, meus seguidores e os meus amigos que estão chegando agora. Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, meu nome é Jeanne, eu moro na Bélgica há 4 anos e estou aqui no Sobrevivendo na Bélgica. Se você ainda não é inscrito, por favor, te faço o convite a se inscrever no meu canal. Me segue lá também no Instagram, Jeanne Sobrevivendo na Bélgica. Curta, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, nos grupos de WhatsApp. Vamos fazer essa comunidade crescer. Ativa também o sininho das notificações para você ficar por dentro de todo o conteúdo que eu postar aqui, tá bem? O vídeo de hoje é um vídeo muito diferente, um pouco diferente dos que eu estou acostumada a postar. Porque hoje eu quero agradecer, agradecer cada um de vocês que já se inscreveram no meu canal. Agradecer as que mandam sugestões para que eu faça vídeos novos. Muito obrigada. O carinho que vocês enviam para mim através do message lá no Facebook. Muito obrigada. Vocês são parte essencial desse processo. Esse canal nasceu praticamente há um ano atrás. Dois anos atrás, quando eu engravidei. No final, quase meados do meio da minha gestação, resolvi criar esse canal. E no início eu falaria somente sobre maternidade. Mas depois os interesses foram mudando. E a gente hoje fala sobre costumes e vivências aqui na Bélgica. Mas isso não quer dizer que eu não possa abranger o leque e falar de outros assuntos que eu achar importante. Ou que vocês enviarem para mim como sugestão. Hoje em especial eu quero agradecer as pessoas que têm me ajudado. As pessoas que têm feito toda a diferença para que eu não desanime. Porque todos nós sabemos que começar no YouTube do zero não é fácil. É muito difícil. A gente tem que estar postando conteúdo de qualidade. Temos que contar com o apoio dos amigos virtuais. Porque a própria família não nos apoia. A própria família não dá o primeiro passo. Não dá uma chance para a gente crescer. Não estou generalizando. É claro que uns ou outros. Mas não toda a família. Então a gente conta mais ou menos com o apoio de estranhos. De amigos do Facebook ou do YouTube. E hoje eu quero agradecer os meus amigos aqui do YouTube. Que também são meus parceiros. Quero agradecer a Pathy um pouco de tudo. Essa mulher maravilhosa. Baiana retada como eu. Ela tem me ajudado bastante pessoal. Ela me dá dicas. Ela me dá conselhos. Ela é top demais. Segue ela também aqui. Pathy um pouco de tudo. Ela é maravilhosa. Vocês vão amar o canal dela. Tem conteúdos muito bons. Quero agradecer também. Ao meu querido Jack Leone. A semana passada ele mandou mais de 10 pessoas para o meu canal. E eu quero te agradecer muito. Muito obrigado pelo carinho. Pela força. Nesse mundo tão competitivo que é o YouTube. A gente vê ainda que há pessoas diferentes no mundo. Há pessoas do bem. Há pessoas boas. Que fazem as coisas sem nenhum interesse em troca. Isso eu creio que ainda há pessoas boas no mundo. Então eu quero agradecer a você Jack Leone. Muito obrigado. Por cada pessoa que você enviou aqui para o meu canal. Você que já tem um canal tão estourado. Ajudar uma pessoa que está começando agora. É motivo de muita alegria para mim. Muito obrigado. Também a Márcia. Que sempre posta. Jeane eu quero ver um vídeo falando sobre isso. Jeane conta sobre isso. Então eu fico muito grata. Muito obrigado Márcia. A Jeane. Cada pessoa que me chama no Facebook. Ou que me fala aqui nos comentários. Que fala que está gostando. Que fala que o conteúdo é bom. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. É por vocês que eu não desisto. É por vocês que eu continuo. Porque eu tenho uma vida muito atribulada. Muito corrida. Eu tenho uma bebê de dois anos. Uma filha de nove anos. Eu tenho uma rotina aqui na Bélgica. Que é muito complicado. De eu estar conseguindo postar meus vídeos. Nos dias de segunda, quarta e sexta. Então é muito corrido. Mas vale a pena. Porque quando eu recebo os comentários. Quando eu recebo o retorno desses vídeos. Que eu faço. Então eu fico muito feliz. É uma coisa assim que não tem explicação. E você que está lá inscrito no meu canal. Mas está como oculto. O meu agradecimento também. Eu não consegui ver todo mundo. Vi só os que estão lá. Para ver. Mas os que estão ocultos. Não tem como a gente saber. Então para vocês que não quiseram. Colocar seu rostinho. Seu nome ali. Muito obrigado. Muito obrigado. Por vocês gostarem do meu canal. E por vocês estarem inscritos ainda. E mais uma vez. Falar para vocês. Que nada por acaso. Se vocês vieram e ficaram. É porque vocês vão fazer a diferença na minha vida. Sempre é assim. Nada é por acaso. Tudo tem um propósito de Deus. Então vocês que estão aqui. Permaneçam. Não se desinscrevam. Eu creio que o meu canal. Ele vai crescer muito ainda. Mas é claro que todo mundo tem que começar do zero. Ninguém começa já com mil inscritos. Então o que eu quero falar para vocês é. Permaneça aqui. Dando força. Vamos nos apoiar uns para os outros. Uns com os outros. Vocês pequenos youtubers. Que querem uma força agora no início. Fala comigo aqui nos comentários. Vamos nos unir. Eu sei que esse mundo é muito competitivo. É muita inveja. É muita competição. Mas eu não estou aqui para competir com ninguém. Eu estou aqui somente para fazer algo bom. Eu passo informações daquilo que eu vivo aqui na Bélgica. Eu passo aquilo que eu acho que é importante para vocês saberem. Ou que desperte alguma curiosidade. Mas não estou aqui para competir com ninguém. Cada um tem seu espaço. E hoje o dia é mesmo só de gratidão. Porque eu sou muito grata a Deus. Por tudo que ele tem feito na minha vida. E por tudo que ele ainda vai fazer. E por vocês. Cada um de vocês. Meus 137 inscritos. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Que vocês possam continuar me apoiando aqui. E que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Quarta-feira temos vídeos novos no canal. E na sexta-feira também. Muito obrigado. Fiquem com Deus. E até a próxima.